Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados Os portugueses foram recentemente surpreendidos com a decisão da TAP de definir as suas rotas sem sequer conhecer a estratégia do Governo para a reabertura das fronteiras. Mas essa pretensão da TAP, que parece pretender confundir o país com Lisboa, não representa apenas uma desconsideração pelo norte do país. Mostra ainda que a TAP definiu a sua estratégia de retoma sem ter presente o interesse público e procurando até fugir a qualquer contributo para a retoma da atividade económica do país. Como mais uma vez tivemos a oportunidade de testemunhar, a gestão privada da TAP, para além de não respeitar os direitos dos seus trabalhadores, para além de definir a sua estratégia ignorando completamente o interesse público e o seu contributo para o desenvolvimento do país, procura ainda, numa fase de pandemia, fugir a qualquer responsabilidade no que diz respeito ao esforço coletivo de retoma da nossa atividade económica. Ora, a TAP é uma empresa estratégica que, para além de constituir uma das maiores portadoras nacionais, representa também um instrumento da nossa soberania num país com onze ilhas atlânticas e importantes comunidades imigrantes em todos os continentes, espalhadas um pouco por todo o mundo. No entanto, ao longo dos anos foram várias as tentativas de privatização da TAP. A primeira vez que se falou do tema foi em 1991, quando o governo PSD de Cabaco Silva aprovou a transformação do grupo em sociedade anónima. Em 2015, apesar da controvérsia e da contestação, o governo PSD-ECDS acabaria por privatizar 61% do capital da empresa e à semelhança de outros maus exemplos de privatização de setores estratégicos para a economia portuguesa, a privatização da TAP foi um erro de grande dimensão para o país e para os portugueses. Importa recordar que a TAP não apresentava problemas significativos, até ter ocorrido em 2007 a desastrosa compra a 100% da VEM Brasil, que acarretou prejuízos consecutivos e passivos elevados, tendo ficado com uma dívida de mais de 500 milhões de euros. Para além disso, as condições em que se deu esta privatização foram muito lesivas para o Estado, que vendeu a empresa por cerca de 10 milhões de euros, ou seja, um grande negócio para os privados, mas um desastre para o Estado. Em 2016, com um novo quadro político na Assembleia da República, foi possível avançar para a recuperação de 50% do capital por parte do Estado, o que mesmo assim ficou longe daquilo que se impunha, que era a anulação da privatização. Desta forma, o Estado recuperou o controle acionista da empresa, mas não os direitos económicos, prescindindo do controle público da gestão da empresa. Ou seja, continuam a ser os privados a mandar. E hoje, confrontados com a necessidade do Estado injetar na TAP cerca de 1 milhão de euros, que tanta falta fazia para áreas como a saúde, para a conservação da natureza, para a ferrovia, ou até para apoiar as pessoas que perderam os seus rendimentos em consequência da pandemia, ou ainda para reforçar os apoios às micro e pequenas empresas contribuindo para o relançamento da economia, mais claro se torna que esta lógica do Estado ser acionista, não mandar nada e só ser chamado quando é preciso financiamento, não é solução. E não é solução, sobretudo, quando essa empresa só olha para os seus próprios interesses e sem qualquer preocupação relativamente ao seu contributo para o desenvolvimento do país, focando-se exclusivamente na sua rentabilidade. Assim, os verdes consideram que o Estado não pode continuar refém dos interesses privados, sendo, portanto, a altura de assumir o controle público da TAP, a única forma de colocar esta grande empresa ao serviço da nossa economia e do desenvolvimento do país. É esse o sentido da proposta que os verdes hoje trazem para a discussão. Trazer o interesse público para as decisões da TAP e colocar a TAP ao serviço da nossa economia e do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Cristóvão Norte.